Fala galera do canal, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, é o Eric Lodetti na área e o conteúdo de hoje eu vou falar sobre qual a impressora de decalque ideal para iniciante você que está iniciando na tatuagem e quer saber qual é a melhor impressora para você tirar aquele decalque perfeito, colar no seu cliente e conseguir fazer a tatu fica comigo até o final do vídeo que você vai saber qual é a melhor impressora, beleza? Antes de começar o vídeo, já curte aí para você não esquecer compartilha para algum amigo seu que também gosta de tatuagem, que está iniciando na tatu e vê se você não é inscrito no canal para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais a gente já está chegando a 60 mil inscritos agradeço todo mundo que já está inscrito aqui no canal e se você assiste o conteúdo e ainda não é inscrito, por favor se inscreve para ajudar a gente aqui tá bom? Antes de começar o vídeo, roda a vinheta, vamos lá! Galera, antes de começar a falar para vocês qual é a melhor impressora para você tirar um decalque legal aí, para você que está iniciando e começar a fazer os seus trabalhos queria dizer para vocês que hoje a gente liberou vagas para o primeiro workshop Fusion que eu fiz junto com o meu amigo Buda por um valor super acessível de R$297,00 por R$97,00, tá? Vou deixar o link aqui na descrição além desse link aqui na descrição, tem também o nosso clube de membros aqui do YouTube que é Rotinas de Desenhos Voltados para Tatu que está muito interessante, é R$19,90 mensal e você vai ter um conteúdo de desenho, um estudo de desenho uma aula de desenho uma vez por semana voltado para tatuagem e também tem o nosso conteúdo chamado Foco no Traço que é um curso que eu tenho disponível para as pessoas que têm dificuldade com a técnica do traço, tá? Ambos os conteúdos estão aqui na descrição desse vídeo, beleza? É só você clicar lá e conferir, tá bom? Então vamos lá, galera, ó Qual é a melhor impressora para quem está iniciando na Tatu para poder tirar um bom decalque? Anota aí para você não esquecer, hein? Prepara o papel aí para você anotar Sabe qual que é a melhor impressora para você que está iniciando comprar ali e tirar um bom decalque? É a sua mão Nossa, você viu o vídeo até agora para mim falar isso Mas é a verdade, sabe por quê? Porque quem está iniciando não é legal comprar uma impressora térmica ou uma impressora de jato de tinta que vai imprimir o decalque perfeito Por que eu falo isso? Sempre falo para todos os alunos e todo mundo que me segue nas redes sociais, tá? Inclusive, segue lá no meu Instagram arroba esculpindo seu traço que lá eu posto conteúdos diários tiro dúvidas do pessoal tudo lá no Instagram, tá? Por que que não é ideal? Porque se você pular o processo de passar o decalque na mão você vai estar pulando um processo de aprendizado que vai te levar a uma evolução muito mais rápida por exemplo, do traço ou até mesmo da elaboração do desenho Por quê? Porque o decalque é muito importante quando eu comecei há 11 anos atrás não tinha impressora tinha impressora matricial mas poucas pessoas usavam então tudo era feito na mão até hoje eu passo muitos desenhos na mão por quê? Porque é uma outra possibilidade que eu tenho de poder redesenhar aquele trabalho que eu vou poder tatuar então assim, ó se você está iniciando na tatuagem não compra uma impressora térmica agora invista esse dinheiro em equipamento por exemplo ou até mesmo no seu conhecimento num curso que vai te trazer conhecimento que vai te trazer retorno no seu trabalho por que que eu falo isso? Porque se você comprar uma impressora é legal, é bacana o decalque vai ficar certinho? Vai só que se você não tiver uma habilidade motora na mão você não vai conseguir passar o decalque certinho igual está na impressora então você primeiro precisa passar várias vezes o decalque na mão volta a falar por quê? é uma possibilidade de você estudar é uma possibilidade de você entender o que você está desenhando é uma possibilidade de você redesenhar até mesmo aquele desenho mais uma vez por que, ó por exemplo quando eu vou fazer uma tatu lá nos meus clientes normalmente eu faço o mesmo desenho umas quatro vezes por quê? porque eu faço o freehand ali na pessoa primeiro no local onde ela vai fazer né defino aquele desenho aquele freehand que eu fiz pra pessoa ver se é aquilo mesmo se ela vai gostar se ela gostar eu vou tirar aquele desenho no papel contate vou redesenhar na mesa de luz então só aí foram três vezes o mesmo desenho e depois eu vou passar isso no carbono na mão então são quatro vezes que eu vou desenhar o mesmo projeto são quatro vezes que eu tenho a possibilidade de mudar o mesmo desenho são quatro vezes aonde eu consigo trabalhar aquele desenho aonde ele fique melhor que ele fique mais bonito e são quatro vezes aonde eu vou treinar a habilidade da minha mão e se você que tá iniciando pular esse processo você vai tá regredindo você vai lá pega uma imagem no computador né lá no pinterest imprime naquela impressora e já vai direto atuar ou seja você pulou quatro processos de aprendizado de estudo e de melhora da sua habilidade motora da mão certo? você vai tá regredindo o seu processo de aprendizado é difícil dizer isso mas essa é a verdade porque quem tá iniciando precisa passar por esse processo eu preciso passar por isso hoje? não já sei tatuar mas eu gosto desse processo porque é uma possibilidade de estudo diferente que eu tenho pra poder entregar um desenho mais bonito pro meu cliente então você que tá iniciando na tattoo se preocupe em estudar e essa é uma maneira de estudo que muitas pessoas acham que é à toa mas não é essa é uma maneira de estudo que vai te trazer um resultado futuro muito melhor inclusive esse é um dos processos da nossa metodologia de estudos que chama esculpindo seu traço que faz toda a diferença em qualquer resultado em qualquer aluno que faça parte do nosso curso tá? porque esse processo é fundamental pro desempenho pro seu desenvolvimento dentro da tatuagem se você pular esse processo você vai deixar de estudar da maneira correta ah Eric, mas eu não posso comprar impressora? lógico que pode você pode sim comprar você deve comprar quando você já tá dominando todas as técnicas quando você já tem um nível de conhecimento bacana por quê? porque essa impressora vai adiantar algum processo simples por exemplo ah, eu vou fazer um trabalho comercial uma escritinha preciso passar na mão? eu que já sei tatuar? não, vou lá e imprimo lá vai facilitar o meu trabalho agora você que tá iniciando você tem que passar por esse processo pra fazer parte da sua evolução tá? a gente tem que gostar do processo porque o processo é o que faz a gente evoluir se você não gosta do processo sinto em te dizer você não vai evoluir dentro da tatu tá? então a melhor opção pra você que tá começando agora na tatuagem não é comprar uma impressora térmica ou uma impressora de jato de tinta que vai imprimir o decalque bonitinho o melhor processo é você estudar e passar toda a tatuagem que você vai fazer no carbono beleza? então é essa dica que eu venho passar aqui pra vocês foi um vídeo bem curto mas é esse o meu ponto de vista pra quem tá iniciando se você pular esse processo vai por mim você vai tá regredindo a sua evolução dentro da tatu então é isso galera espero que vocês tenham gostado tamo junto se Deus quiser até o próximo vídeo é nóis abraço fui!